Música Vamos continuar falando de esporte, só que agora de futebol. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Atlético empatou contra o Motoclube do Maranhão no primeiro jogo das quartas de final. Vamos aos gols. O time da casa abriu o placar logo no primeiro minuto do jogo. Marcos Paulo aproveitou a sobra de bola e fez Motoclube 1x0. Por aí, olha o Motoclube chegando, defendendo o remonte. Gol! Do maestro do Motoclube! Um minuto de jogo no estádio Castelão. A reação do Atlético veio no segundo tempo. Alfredo, de cabeça, empatou a partida. Aos 16 minutos, o meio atacante Eduardo marcou este belo gol. Pedindo o livre do outro lado, belo passe, dominou, invadiu a área, bateu. Gol! O gol de empate da equipe maranhense veio com Thiago Miracema. Ele chutou forte, mas a bola desviou no zagueiro e parou no fundo da rede do goleiro. Fim de jogo no estádio Castelão. Motoclube 2, Atlético Acreano 2. E o jogo de volta que vale a classificação para a Série C será no próximo domingo, às 5 horas da tarde, no estádio Florestan. O Gazeta e o Monchete de hoje termina aqui. Outras notícias no site agazeta.net. Assista agora o programa Geração Gazeta com Mayara Padrão e Zezinho. Uma boa noite para você, muito obrigada pela audiência e até amanhã. Geração Gazeta com Mayara Padrão e Zezinho.